O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comandou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã, na Síria. Em comunicado, o Comando Central dos Militares disse que os ataques foram feitos para proteger as forças norte-americanas de ofensivas de grupos apoiados pelo Irã. Essas ofensivas, às quais os órgãos se referem, foram realizadas no dia 15 de agosto, quando mísseis caíram perto da base militar norte-americana Green Village. Que fica perto da fronteira com o Iraque, no nordeste da Síria. Segundo o coronel Joe Butino, porta-voz do Comando Central, os Estados Unidos não buscam conflito, mas vão continuar tomando as medidas necessárias para proteger e defender o povo. Ele não mencionou se o ataque deixou vítimas. Estados Unidos mantém cerca de 900 soldados na Síria. A maior parte deles está na base de Atetanf e nos campos de petróleo no leste do país.